Tem uma história agora pra gente respirar um pouco. É uma história muito curiosa e uma história feliz. Você acredita que mãe e filha ficaram grávidas ao mesmo tempo aqui em São Paulo? São dois meninos. A mãe depois contou que ficou apavorada quando descobriu, puxa vida, eu aos 42 anos grávida no mesmo momento que a minha filha de 23 está grávida também. Depois que passa o susto, elas começaram a curtir a gravidez juntas e hoje tem uma linda história pra contar pra gente. Olha só. E tem gente que confunde. Meu Deus, quem que é a mãe, quem que é a filha? São muito parecidas. Reportagem conta, na tela. Tio e sobrinho vieram ao mundo com diferença de uma hora. Louie nasceu primeiro, às 7h45 da manhã, pesando 3,9 kg e medindo 48,5 cm. Já Noa, às 8h43 da manhã, pesando 3,60 kg e também medindo 48,5 cm. Eunice e Milena, que são mãe e filha, assistiram ao parto uma da outra. O momento especial pra elas foi programado desde quando as gestações foram descobertas. Milena soube primeiro. Já Eunice, quatro dias depois de ser informada de que seria avó. Foi uma emoção, assim, muito grande. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri que eu ia ser avó, né? E quando eu descobri que ia ser mãe, foi maravilhoso, né? Milena conta que Eunice ficou com receio de contar pra ela sobre a gestação. Ela chegou com um teste na mão dela, só que ainda pensei que era um teste que eu tinha feito. Pensei que ela tava brincando comigo. Só que era um teste dela mesmo, de gravidez, e ela me mostrou que tava positiva. E ela tava super apreensiva, nervosa. Noa é o terceiro filho de Eunice, que tem 42 anos. Já Louie é o primogênito de Milena, de 23. As gestações simultâneas foram uma coincidência, que acabou bem aceita pela família. As duas, que já tinham uma ligação forte, passaram a fazer tudo juntas. O exame pré-natal, o ensaio fotográfico e até o chá revelação são exemplos disso. Com certeza você, assim como eu, deve estar se perguntando se Eunice vai ter tempo para mimar o neto, Louie, como toda avó que se preze. Isso é um pouco confuso, porque o filho a gente pega, às vezes, um pouco mais no pé, né? Agora o neto a gente estraga um pouco, então agora eu já não sei como que eu vou lidar. E tio e sobrinho devem continuar bem próximos, pelo menos pelos próximos 30 dias. É que a sala da casa da Eunice acabou se transformando num quarto improvisado para que a Milena e o Louie possam ficar aqui. Dessa forma, mãe e filha vão se ajudar nesse período pós-parto. Acho que até mesmo se fosse planejado não daria certo, né? Olha, eu fico pensando aqui, o neto, os avós sempre amolecem um pouquinho mais e os filhos, elas agem com mais rigor, né? Mãe, pai, na verdade. Agora, como é que vai ser? Se eles forem criados juntos, como é que a avó vai pegar no pé do filho e amolecer para o neto? Ou vai ser dura com os dois, ou vai amolecer para os dois. O tempo dirá. Parabéns, viu, mamãe? Parabéns, avó. Que Deus abençoe muito vocês quatro aí. Que Deus abençoe muito vocês quatro aí.